Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo, um guia para iniciantes no Tarkov Eu fiz ontem um guia básico do Tarkov, pra você que só quer assistir live, pra você que não manja nada do jogo, conceitos, se você quer comprar Tá o link aí no cartão, tá o link no topo da descrição, tá na playlist, vai lá e dá uma assistida se você não manja nada do Tarkov, tá? O vídeo de hoje é pra quem já comprou o Tarkov e tá sofrendo pra fazer as missões, pra começar, não sabe nem pra onde ir, nem por onde começar Então é o guia de iniciantes, tá? Eu vou separar esse guia de algumas maneiras, eu vou primeiro explicar a teoria do que eu vou fazer Depois eu vou mostrar os loadouts, vou falar sobre os mapas e lá no final do vídeo vai ter uma run no mapa Woods pra fazer a primeira missão Vai estar os timestamps aí também, se você quiser pular alguma parte, pra alguma parte específica, você consegue Não tem muito detalhe em cada coisinha, mas vai ter pelo menos a parte da run no final, caso você queira ver, tá? Beleza, Patife, comecei no Tarkov, estou nível 1, qual arma que eu compro, que mapa eu vou? Calma, jovem padauã, não faça isso Do nível 1 pro nível 2 você vai passar sem fazer missão Como? Você vai abrir a sua aba de trading, você vai abrir todos os vendedores, isso é bom também pra você se familiarizar E todos os itens dos vendedores estarão, é, é, só o contorno dele, né, só o contorno e um ponto de interrogação Eu já fiz isso, mas você vai fazer, todos esses itens aqui vão estar não revelados, tá? Por exemplo, se eu entrar no fence, com certeza vai ter itens que eu não conheço, então por exemplo, ó, tá vendo que eu não conheço essa munição aqui em cima, ó Anknon item, e você tem que reconhecer esse item, tá? Que é nada mais do que o inspect Ó, não, inspect não, perdão, é o examine, né, é o examinar, é o ponto de interrogação Vai loadar, vai carregar, e ali no canto inferior direito, vocês vão ver que eu ganhei 10 de XP por ter olhado esse item, tá? Uma maneira mais rápida é você pressionando o scroll do mouse, ó, eu pressionei o scroll, ganhei 5 de XP por ter investigado esse item aqui, certo? E você vai fazer isso em todos os itens do seu inventário, menos do fence, tá? Você vai pular o fence, ó, ganhei mais 8 de XP Agora aqui, ó, tem outro item desconhecido aqui, ó Mapa da Woods, ganhei 8 de XP Então você vai fazendo isso em todos os itens que você não conhece, tá? Quando você acabar de todos os personagens, tá? Então do Prapor, da Therapist, do Skier, do Hagman, do Mechanic e do Pace Keeper O Jäger não vai estar liberado no seu nível 1, tá? Então você vai fazer isso para absolutamente todos os itens de todos os personagens Aí talvez chegue um certo momento que você tenha acabado e ainda não tenha subido de nível Quanto você precisa para subir de nível? 1000 de XP Caso você ainda não tenha batido 1000 de XP, você vai abrir alguns itens Pode ser do Pace Keeper ou do Mechanic E você vai dar o examine nas peças do item, tá vendo? Tem umas peças ali, aquelas ali são peças a peças do item Esse aqui é só o estoque da arma Esse aqui é só a parte superior, o trilho de cima para colocar as minhas Então você vai fazer essa identificação e você vai perceber que aqui eu vou ganhando 5 XP e 5 XP Quando você bater 1000 de XP, tá? 1000 de XP, você vai vir aqui em Overall, vai ter aqui seu nível E aqui você vai ter 1000 de XP Quando você bater 1000 de XP, você vai bater o nível 2, tá? Para você ver nessa tabelinha aqui que está no Wiki do Tarkov que eu falei no último vídeo, tá? Bateu 1000 de XP Se você quiser chegar aqui, você vai no Google e você vai editar Tarkov, Wiki, XP E aí vai ter aqui, ó Character Skills, as habilidades Você vai descer e aqui vai ter o quanto de XP você precisa para cada um dos níveis Certo? Você precisa de 1000 para bater nível 2, ok? Ok Bati, bati nível 2 e agora? Agora você vai lá no Trading, vai entrar no Mecânico Vai entrar nas Tasks do Mecânico E aqui vai ter uma missão chamada Introdução, tá? É essa aqui, ó Introduction, tá? Você vai clicar nessa missão, ó Você precisa estar no nível 2, ó Como vocês vão poder ver aqui em cima de mim, ó Para começar esta quest, certo? Vocês estão vendo aqui em cima de mim E o que essa missão vai ser? Essa missão vai ser você pegar, encontrar o bilhete do Jager, tá? E sair da missão E a missão vai ser no mapa Woods, tá? Que vai ser nesse lugar aqui Lá no final do vídeo eu vou fazer essa missão com você Então se você quiser pausar e ir lá para o final do vídeo e ver isso aqui Beleza, se não acompanha comigo que eu vou explicar tudo Mas depois você assiste Eu acho que faz sentido ficar para o final isso, tudo bem? Beleza, vamos lá Fiz a missão do Jager, liberei o Jager, tá? Beleza, liberou o Jager Você vai ter agora a poder comprar e vender coisas com ele Você vai pegar a task dele Aí já é outra história, talvez para outro vídeo Neste momento eu só precisava liberar ele para a gente poder montar sim Os loadouts Eu agora vou falar dos loadouts Então vai ter agora o timestamp dos loadouts E depois em que mapas você vai jogar de acordo com cada um desses loadouts, tá? Então vamos falar do loadout porque eu separei meu inventário Organizei os dinheiros e tudo para vocês entenderem Mano, esse aqui ficou legal Eu caprichei nesse vídeo, tá? Na organização Bom, para começo de conversa Esses dois primeiros loadouts são os dois loadouts de pistola, né? A TT e a M93A Aqui vocês vão ver o preço desses dois loadouts em rublos Então esse loadout aqui, a TT Eu comprei dois pentes Porque o pente dela cabe oito E ela já vem com um pente da arma, tá? Então no momento aqui, ela está sem pente, tá? Mas eu tirei o pente dela Você vai com três pentes praticamente, né? Eu fiz isso aqui para separar as munições Então, a TT e 24 balas Vai te custar 11.969 rublos Tudo lá no Prapor, tá? O Prapor é o vendedor que vai vender todas essas coisas para você, tá? Ele vai vender, ó A TT está aqui A muniçãozinha aqui A munição é a 762-25TT A KBS é essa aqui, ó Ele vai vender também E se você comprar nessas quantidades direitinho Você vai gastar 11.969 rublos É o loadout mais barato do jogo, tá? E eu já vou explicar o porquê para vocês Que esse é o loadout mais barato do jogo Esse loadout e o de cima São loadouts de exploração, tá? O TT e a M9A3 São loadouts de exploração A diferença é que a bereta você vai comprar em dólares Em dólares no Peacekeeper, tá? Ele vende a bereta Com ela você vai comprar só um carregador Um carregador já vem com a arma Você vai comprar o segundo carregador E você vai comprar 34 balas Da M9A3, 919 Qual a munição que eu tinha usado? Ah, e aí qual que é o negócio? Aqui eu vou usar, na minha conta Eu vim com a PST-GZH Que é essa missão aqui, tá? Essa munição aqui Você, talvez, no seu jogo Você vai comprar a PSO, tá? Que é a munição que ele tem aqui Caso você não tenha a mesma versão do jogo que eu, tá? Mas é isso que você vai fazer O valor da bereta vai ser 158 dólares Você vai ter que comprar em dólares E em 158 dólares dá 16.118 E 16 dinheiros, tá? Patife, mas se a de cima é mais barata Por que eu vou comprar a de baixo? Bom, aí que tá Eu fiz aqui uma tabelinha de danos Sim, esses são os danos das munições E a perfuração delas, tá? Só pra vocês entenderem essa tabela Que tá aí em cima Isso aqui não é do jogo Isso aqui é lá do Wiki do Tarkov, tá? E a primeira arma Ela tem uma perfuração 6 E dano 58 Enquanto a segunda tem aí Perfuração 6 até nível 2, né? Então a primeira perfura armaduras de nível 1 A segunda armaduras de nível 2 E tem um pouquinho menos de dano Por conta da perfuração Mas esses dois loadouts São loadouts que você vai montar Baseado em não trocar tiro Você vai ter uma pistola pra uma emergência Mas o que você vai fazer é Equipar a sua pistola, tá? Com a munição Opa, vai ficar assim E você vai fazer as curas, tá? Você vai colocar as curas no seu pouch Que curas que você vai colocar no seu pouch? Você vai colocar Bandagem, Analgésico Splint e o AI-2, tá? E você vai colocar o Smart aqui em cima Por que eu tô colocando essas curas? E por que eu não tô usando os outros espaços? Porque o gama pouch é maior Por causa da minha versão do jogo Eu tenho aquela versão mais cara do jogo A versão mais básica Você não vai ter 6 espaços de pouch seguro E o que é o pouch seguro? Tudo que tá aqui sai da hide Por mais que você morra Então você vai manter as suas curas aqui Por princípio, tá? Você vai manter as curas aqui E essas 4 Conforme você for achando itens bons na hide Você vai jogando essas curas aqui pra cima E vai colocando os itens na pouch Tá bom? E aí esse é o bagulho Essa run A run com a pistola Vai ser muito básica Você não vai trocar tiro Você vai utilizar essas armas Só por uma emergência Você vai fugir de conflitos Você vai entrar na hide pra lutear, tá? Pra lutear você precisa de espaço no seu inventário Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você compre o Unca Esse Unca, ele custa 26 mil no Jäger, tá? Então, se você não liberou o Jäger De novo, final do vídeo Você não vai conseguir comprar o Unca Ele fica aqui embaixo, ó 26k, ele tem 16 slots Mas, no lugar dele, você vai, por exemplo, comprar o... Você vai poder comprar o Chesterick, que tem 10 Por 20k Eu acho que por 6k você ganhar 6 slots Compensa muito você liberar o Jäger logo de cara E comprar o Unca, tá? Beleza? Beleza Por isso que eu falei do Jäger Segunda coisa Mochilas Você tem duas opções de mochila Você vai colocar a Bercut A Bercut vende por 26 mil E a MBSS por 10 mil Se não me engano, também as duas no Regman, né? É isso mesmo 12k e 23k Então é uma diferença de quase 11 mil rublos de uma pra outra Qual que é a diferença de inventário das duas? É isso que você tá vendo na sua tela A Bercut tem uma linha embaixo a mais, tá? Enquanto a MBSS Ela tem exatamente o que ela tá ocupando aqui na tela Tá vendo? Então em cima aqui é MBSS E embaixo Bercut Lembrando, esse é um loadout Que você vai entrar pra pegar item E pra se esconder Você não vai pra brigar Você não vai pra trocar tiro Nem com skev, nem nada Você vai entrar pra ficar o mais seguro possível E lootear de maneira mais segura possível Ambas as pistolas vão aguentar uns skevs Mas você vai evitar isso por conta de barulho Pra não chamar a atenção de outros players E tudo mais Tá bom? Beleza, patife, patife Mas, pô, beleza Entendi que essa é a run de loot É a run que eu tiver sem dinheiro É quando eu fizer É isso, é isso que você vai fazer Agora Talvez Talvez não Você vai precisar entrar em algumas runs Para caçar skevs E aí entra a segunda linha de itens Que eu separei pra você aqui De novo, eu vou abrir a tabelinha Tá? Que é a SKS e a Mouzin Tá? A SKS Ela tá saindo Esse kit aqui da SKS Ou seja A SKS com 50 balas Dá 27.510 rublos Enquanto a Mouzin Sai 44.613 Tá? Com 30 balas Por quê? Porque a munição LPS da Mouzin Ela é bem forte Como vocês podem ver na tabela ali de cima Qual que você vai escolher pra cada situação? Quando você for jogar solo Pra matar skevs Eu recomendo que você vá de SKS É mais barato As duas vendem Tudo isso aqui é do Prapor, tá? Tudo isso aqui é prapor A SKS ela é mais barata Ela tem mais balas Ela é mais fácil de manipular Eu acho que inclusive Ela é até mais leve Se não me engano Deixa eu ver se aparece aqui o peso dela É 3.926 E a Mouzin tem 5.39 Então assim Ela é uma arma mais leve Então por que você tá ensinando a Mouzin e tudo mais? A Mouzin é um rifle lento Porém O grau de perfuração e o dano dela Como vocês podem ver É muito maior Do que o da SKS Na tabelinha ali, né? Então a primeira A primeira telinha que vocês estão vendo mais ou menos aqui É o dano da arma O dano da munição Então dá 57 E perfura até armaduras de nível 3 Enquanto a Mouzin Ela dá 81 E perfura armaduras de nível 4 Um headshot bem colocado da Mouzin Vai derrubar a maioria dos inimigos Mas ela é o dobro do valor Então, Patife Quando que eu uso Mouzin E quando que eu uso a SKS Inclusive se eu colocar aqui Vai desaparecer no meu personagem A Mouzin, guys Vocês vão usar Quando vocês forem jogar multiplayer Com algum amigo de vocês Ou quando vocês forem pra algum mapa Que tenha mais PVP Quando vocês forem pro mapa Que vocês vão jogar mais furtivo E focar em matar Skev Vão de SKS Porque ela é muito mais barata Tá? E é essa a situação Então, de novo Duas armas de cima Runs onde você vai se esconder Você vai ser um ninja Você vai lutear E as de baixo São as que você vai caçar Skebs Sendo que a Mouzin Quando você for jogar Com os seus amigos Eu acredito que você vai ajudar Muito mais Principalmente se você tiver Uma mira precisa Para sniper com a Mouzin Porque a munição dela É muito forte Aqui está mais uma vez A diferença de preço De cada uma delas Tá? Isso aqui é o custo De cada uma delas Eu separei do meu dinheiro Só pra vocês verem E aí Vocês podem perceber Que eu coloquei a balaclava Aqui também, né? Mas por que você colocou A balaclava ali também Mano, o personagem Quando ele está numa moita Assim, ele é muito mais visível Do que quando ele está Usando uma balaclavinha É um negócio muito louco Tá? Você na moita Você vai se esconder Mas como a gente está falando De runs Que você vai evitar o conflito E que o player não pode te ver Porque o Skeb vai te ver Mas o player não pode te ver Muitas vezes A balaclava custa 2k Ela é muito barata Eu não lembro Só se ela é no Ela é no No Regman Ela é no Regman Tá? O Regman é esse vendedor aqui Ó, o vendedor de roupa 2k e 800 Vale muito a pena Entre de balaclava Nas missões, tá? Ela é baratinha E vai te ajudar Bastante A se camuflar na moita Cara, entrou alguma coisa no olho No meio do vídeo Mas tudo bem Ah, outra coisa Vou caçar Skebs Pati Com que equipamentos eu vou? Depende do mapa Tem mapas que você não pode Extrair de mochila Tá? Então se o seu personagem Tiver com a mochila Ele não vai extrair Então o que eu recomendo Que você entre nesses mapas Pra caçar Skeb Com o Unka O Unka vai ser o suficiente Pra você carregar as coisas Que você precisa Ah, lembra de levar as munições No bolso, né? Da SKS e da Mouzinho também É só levar no bolso Não precisa de carregador Essas duas Dá pra colocar Mas não precisa Vai encarecer muita arma Por que o Unka? Porque você vai matar Os primeiros Skebs E eles vão estar de mochila Tá? Ah, Pati Mas eu prefiro entrar com a mochila No lugar de entrar Com o colete tático Beleza Pode entrar com a mochila No lugar de colete tático também Dá mais ou menos na mesma Mas saiba que tem mapas Como por exemplo Reserva Ou agora o próprio Lighthouse Que são mapas que você Às vezes não vai poder Extrair com a mochila Então você tem que ter Isso aí em mente Tá? Pra basear A sua estratégia Pô, Pati Você fez até agora Loadouts e estratégias Pra não enfrentar players Qual a estratégia Pra eu enfrentar players? Porque vai ser inevitável Tá? Vai ter um determinado momento Então essa aqui Que mapas você vai usar Nisso aqui Primeiramente o Woods Aprenda a jogar o Woods Eu vou fazer uma runzinha Rápida de Woods hoje Pra mostrar a missão do Jäger Não é difícil Ao mesmo tempo Que é um dos mapas Que, mano É gigante Tem muito lugar Pra se esconder Com paciência Você vai se dar muito bem Tá? Beleza, Pati Que outro mapa Eu devo jogar Quando for assim? Caçar e Skev Jogar sozinho Lighthouse Tá? Esse mapa aqui Da Lighthouse Eu tô gostando Eu comecei a jogar nele Ele é bem legal Tem bastante conflito Na rua Mas as saídas São meio limpas É fácil de você Se esconder Pelas montanhas E pela elevação É fácil de você evitar Tem muito loot Pra pegar É um mapa Que eu estou gostando Bastante de lootear Tá? Eu vou qualquer dia Fazer um vídeo Com o guia do mapa Não vai ser hoje Mas esse é um dos mapas Que eu recomendo Você ir treinando Naquele modo offline Que eu ensinei No último vídeo Pra você poder testar O mapa E se familiarizar E esses são os mapas Que eu recomendo Pra você fazer looting E caçar Skev Tá? Patife Mapas de looting Skev E ainda tem o Interchange É um mapa muito difícil O Interchange É um mapa do shopping Eles tem bons mapas também Tá? E aí Só que vai ter uma hora Meu amigão Que você não vai ter opção As primeiras missões São na Customs Você com certeza Já viu o mapa da Customs Por aí Ele é um mapa muito difícil Tá? Ele é um mapa bem complexo E além de ser um mapa Mais difícil Mais complexo Eu sempre gosto desse mapa Mais básico aqui Ele é um mapa que Os players se encontram muito E você vai encontrar Com players que vão estar Bem equipados E te esperando Ele tem pontos de conflito Essa pedra aqui O pau come Essa ponte aqui Aqui o pau come Aqui embaixo O pau come O meio do mapa E o que acontece No Customs Quando você nascer de um lado Você vai ter que sair do outro Então tem um No meio desse mapa É o inferno Aqui o posto de gasolina É o inferno Mano É muita briga É muita porrada Muitas vezes porrada de perto Tem combate à distância Então Eu pensei no loadout Eu pensei em sugestões de loadout Esse aqui eu peguei na internet E eu achei muito bom Mas eu também pensei em um loadout Que fosse um pouquinho mais versátil Para esse mapa Então eu pensei Nesses dois loadouts A minha sugestão É a AKS-74-1 Com dois carregadores E 90 balas Do tipo T Por que do tipo T? Vamos lá agora abrir As balísticas E o tiro T Dá assim 45.39 Tá aqui Tiro T É esse aqui que eu vou riscar agora Na linha para vocês Ele perfura armaduras de nível 2 E é meio que por causa disso Eu acho que a arma A perfuração dele É um pouco melhor Do que as outras munições Que você vai ter à sua disposição A princípio Se você conseguir PS Se você conseguir Obviamente até as B Porra, beleza Mas como eu acho que você não vai conseguir A T vai te ajudar bastante Só que ela é bala tracejante Tá? Então é um meta Para você ir para cima dos caras E tentar matar eles Com balaço na cabeça Mas Esse outro aqui É muito apelão Que é a PPSH Tá? Ambos são vendidos no Prapor também Eu separei o preço O AKS-74U Vai sair esse conjunto aqui Com dois carregadores A arma E as balas do tipo T Lembra de ficar de olho Para comprar a bala certa Tá? Você vai gastar 32.993 Nesse kit aqui de arma Enquanto na PPSH Você vai gastar 39.000 Nesse kit de arma E eu vou dar a dica de vocês De usar a munição LRN-PC Tá? E aqui é mais uma munição Que só tem no Jäger Tá? Então Vou clicar Vou dar a busca linkada Vou clicar nas munições Aqui em cima E aqui ó Vocês vão ver que ela só vende No Jäger A outra munição Que é tão boa Quanto é a LRN Ela também só vende No Jäger O Prapor Ele vende a AKBS E a FMJ Aí mano Meio que foda Se você vai usar Mas a princípio Você tem que ter liberado o Jäger Eu vou acreditar Que você liberou o Jäger Se você for jogar Com essa arminha aqui É inevitável Que você vá com Um Tactical Rig Tá? E como a gente tá falando De PVP O ideal é que você vá Também com um capacete Tá? Então um capacete Você tem duas opções Você pode montar O clássico Paca Né? Então você coloca um paquinha E comprar um Unca Só que mano O Paca e o Unca Tá? Esse Paca e o Unca É bom Porque ele vai te proteger O Paca Ele defende Ele tem armor class 2 Né? Então tipo Você vê a A7-4 Já perfura E o Unca Tem muito espaço Tá? Quanto que custa o Paca e o Unca? O Unca Tá custando Lá no Jäger 26k Quase 27 Né? 27k E no Regman O Paca custa 29k Tá? Então 27 mil Mais 29 mil Eu não sou muito bom de conta Mas me parece Que dá mais ou menos 56 mil 56 mil 56 mil e alguma coisa Por 56 mil Você consegue comprar Esse coletinho do lado O 6B5 O 6B5 Ele tem Armadura 3 Então ele tem mais armadura Do que O Paca Então você vai segurar Então se um cara Vier pra cima de você De AK-74U E você estiver com o 6B5 Você vai tancar A bala desse cara Tá? E esse cara Não vai tancar A sua bala Então Não, na verdade Ele vai tancar A sua bala também Mas enfim O que eu recomendo É você comprar o 6B5 Quando você for pra briga Você não pode estar de Paca Né? Então eu vou jogar Meu Paca aqui de volta Você vai entrar de 6B5 Opa, ele é Rig E ele é um Rig com armadura Tá? Então seu personagem Vai ficar assim Além do que Você precisa entrar de Rig Por quê? Porque ele O Rig é onde você vai Colocar os carregadores Tá? Então Coloquei um carregador Coloquei outro carregador Lembrando que Você precisa Deixa a munição separada Por isso tá 34 São 105 balas Tá? Você precisa deixar sempre Um slot aberto aqui Pra você poder fazer as recargas Tá? Então não lote esses slots aqui Sempre dois Quadradinhos abertos Tá? Com essa munição Qual que é o negócio dela? Ela tem pouquíssima perfuração Tá? Deixa eu ver aqui novamente Ela é 76225 Tá? 76225 Deixa eu ver se eu acho ela rapidinho Aqui pra vocês 76225 LP Ela tem nenhuma perfuração Você tá vendo? Ela não perfura nada Então por que eu tô usando Uma metralhadora equilíbrio Perfurada? Porque você vai atirar Na perna do cara Literalmente Você vai atirar Se o cara tiver sem capacete Você vai atirar Na cara dele Se o cara tiver de capacete Você vai atirar Nas pernas dele Porque a perna não tem armadura Você vai estourar A perna do cara Com essa arma aqui Tá? Essa é a estratégia Que você vai usar Pra ter um PVP De novo Ela é um pouquinho mais cara Ela tem algumas características Então aqui Nós temos Os loadouts Que você vai usar Do nível 1 Até mais ou menos O nível 15 Tranquilamente Tá? Óbvio que você pode fazer melhorias Ah não Patife Eu quero usar M4 Mano Você já tem aqui no PC Keeper Um loadout de M4 Mas ele é caro Nem dá pra comprar M4 Você não consegue Enfim Talvez Ah Quero jogar de AK Beleza Você vai ter uma AK Não sei também se tem Não Não tem No nível 1 não tem Beleza Até o nível 2 Mano Esse aqui é o loadout Você vai usar Esquece Eu pensei que dá Mas não dá não Então assim Esses são os loadouts Que eu recomendo Esses são todos os loadouts Até você pegar nível 15 Até você liberar Os outros níveis Dos vendedores E tudo mais Aqui você tem Como eu mostrei então Repetindo Recap Loadout só de busca Loadout de caçar Esqueves Tá? E aqui embaixo Com colete e capacete Também Que vai encarecer um pouco Você tem os loadouts De PVP Tá? Nunca É fundamental Você vai liberar ele No nível 2 Do Jaeger Depois de fazer a missão Que é o que eu vou fazer agora Eu vou mostrar pra vocês Como fazer a missão Do Jaeger Tá? E como que eu vou fazer ela? Eu vou jogar de TT Vou jogar com Ah! Eu falei das curas Beleza Ah! Só tem um detalhe das curas Mano Beleza Esse aqui é o padrão de cura Então ah! Vou pra briga Vou pro modo PVP Essas são as curinhas básicas Aqui O que que essas curinhas fazem? Vamos explicar O Smark Ele pega sangramento pesado A venda na terapista Bandagem Sangramento leve Analgin É o negócio de dor Se você tiver dor Você vai usar isso aqui O Splint É pra caso você quebre Algum osso Tá? E o AI-2 É pra você curar Você vai curar até 100 Os seus barrinhas aqui Tem números Você vai curar até 100 Então porra Se zerar sua cabeça Você morreu Mas sei lá Tomei um tiro no braço Eu fui de 30 de 60 Então eu vou usar 30 Desse queijinho aqui Do AI-2 E ele vai pra 70 Cargas Ele tem 100 cargas Ele vai pra 70 E ele vai curar o meu braço Você vai arrastar ele Até a parte do corpo Que você quer curar Tá? No meio da raid Achou item É aquele processo Você vai tirando eles da mão Patife Fui pra treta Tamo de colete Capacete aqui Coloquei os negocinhos Fui pra briga Que mais eu levo? Se você vai com esse loadout Aqui Esse loadout Tá? Você vai levar também Um negócio que chama CMS Não sei se você tem ou não CMS Talvez você tenha Espero que você tenha O CMS Ele cuida partes zeradas Se alguma das suas partes zerar Então o meu braço zerou Você vai usar o CMS Você vai usar uma das 5 cargas dele Ele vai ficar com 1 E aí você tem que jogar Uma curinha dessa aqui em cima Mano, você pode ter outras curas também Por exemplo, você pode ter CAR O CAR tem 220 Ele faz a mesma coisa que esse aqui Só que ele ocupa 2 slots Tá? Então a princípio Você vai usar o AI-2 Por padrãozinho O CMS Você vai evitar tirar aqui de todo custo Então nesse loadout que eu tô O que eu faria? Eu colocaria isso aqui no atalho Isso aqui no 4 Isso aqui no 5 Eu deixaria um sprint aqui E eu usaria o CMS assim Eu entraria assim pro PVP Tá? Trocando só no caso a ARM E os carregadores Caso você queira um outro loadout Fechou? Esse é o loadout PVP completo O CMS é um item caro Difícil de conseguir Você só vai conseguir no seu hideout Tá? Então eu recomendaria que você desse uma segurada nele O máximo possível Tá bom? Beleza Com isso eu passo todas as partes De loadout Cobrir os mapas que eu acho que vocês tem que fazer E agora eu vou pra run Mas eu não vou pra run PVP Eu vou pra run Fazer a run do Jäger A primeira missão do Jäger Como eu falei pra vocês É uma missão muito importante pra gente O sprint é mais caro que o SMART Por isso que eu deixei ele aqui Então eu vou tirar tudo isso aqui Que eu não preciso de nada disso Eu vou guardar o meu coletão E eu vou entrar com a TT E meus três cartuchos Além do meu SMART aqui Tá? Quando eu recarregar Uma delas vai cair Ah não, não vai não Acho que tá carregado Ah, eu esqueci de gente Pronto Coloquei uma na câmera E sete balas aqui Certo? E assim Ah não, mas porra Mas eu vou na Woods Se eu vou na Woods Talvez eu consiga alguns bons itens Então eu vou levar A mais baratinha das mochilas Pronto Tô leve Tô leve Tô com um loadout baratíssimo Quer dizer, aqui ó Tem 11k Mais 11k da mochila Mano, e as curas Praticamente eu não vou perder Loadout leve Eu vou lá Buscar uma partidinha na Woods E eu volto Pra vocês não terem que esperar Porque aí demora, né? Então eu volto 1500 seguro Porque a mochilinha volta sempre Eu volto já já Beleza, mano Voltamos Voltamos Eu deixei o mapa aqui no esquema? Deixei, beleza Primeiro de tudo A gente tem que se identificar Num mapa difícil como o UZ O UZ, mano, é um mapa muito difícil É um mapa muito difícil Demorei muito pra aprender a rodar no UZ Ele era mais fácil Mas eles ampliaram muito O UZ ficou muito difícil Mas vamos ver Comecei Primeira coisa que você vai fazer É tentar se localizar Tem um campo minado Atrás de mim O campo minado Por padrão Ele vai estar marcado Com essa linha vermelha Nesses mapas que eu uso Então eu definitivamente Estou em algum desses campos Eu já sei onde eu tô Tô por aqui Por outskirts e tal Mas a primeira coisa Que eu preciso saber é isso Tanto eu tô perto de outskirts Que minha saída não vai ser outskirts Minha saída provavelmente vai ser Ó, é Ruaf O N Roadblock Então eu apertei duas vezes o O Apareceu aquela tela lá em cima Eu vou saber aonde que eu saio Tá, então por exemplo Eu posso sair na ponte Mas o que eu quero ali O N Roadblock Provavelmente é o que eu vou fazer Ou Northern Way O N Roadblock Se não me engano Tem o Northern Roadblock E tem o N Roadblock Os dois tão aqui Eu tô mais ou menos aqui Como eu falei pra vocês Tá E o meu objetivo tá aqui Então vamos primeiro de tudo Se localizar um pouco melhor Eu sei que eu tô perto de outskirts Eu conheço aquele carro ali Eu tenho que tomar cuidado com as placas Porque ali é tudo campo minado Então eu sei que pra mim Eu já sei isso É experiência Mas tipo assim Mano, você vai meio que escolher Uma direção e correr Tá vendo? Tem uma casa ali ó Não é à toa Se eu tô perto de outskirts E tem uma casa Só pode ser a Scav House A casa dos Scavs Então o que eu vou fazer agora É deixar o campo minado A minha direita Atravessar a rua E seguir até chegar Nesse lago aqui Eu tô jogando multiplayer Não tô jogando fechado não Só pra vocês sentirem Ah, uma coisa Eu tinha esquecido de colocar A balaclava Mas eu voltei e coloquei Tá Então mano Como eu falei Eu não quero conflito Eu quero fazer essa missão Porque eu preciso liberar o Jager Pra continuar avançando o meu jogo Tem tiro pra lá Se tem tiro mano Uma dica Scav não atira por nada Scav não atira em Scav Tá Então se tem tiro É porque tem algum jogador por ali Tem algum PMC por ali É o seu maior risco Quando você é um PMC É você trombar outro PMC Lembrando Você já tem que ter aceitado A missão do mecânico Tá Você tem que ter clicado lá Em aceitar a missão do mecânico Senão isso aqui não vai funcionar Tá Se você entrou Sem aceitar a missão do mecânico Não vai funcionar Ok Achei o lago Como eu falei pra vocês A gente vai correndo Na direção dele Mano De novo Você jogou umas 10 vezes nesse mapa Ou jogou mano Joga o offline Até você pegar as manhas Tal Mano Vai ficar muito easy Tá Você se reconhecer Já achei ali Um pier Tá vendo Então assim Agora na verdade Eu já sei quase que exatamente Onde eu tô Certo Cheguei aqui no lago E já achei aqui O barco Não sei o que Então por aqui Eu já sei Que eu estou No pier Ali é o pier Da madeireira O mapa tem uma madeireira Ali no meio É importante você saber Mais ou menos Onde fica a madeireira Pra gente achar O avião Tá Então eu vou correr aqui Vou correr até alguma moita Cara Eu não falei sobre fones de ouvido Eu vou aproveitar que eu tô aqui Então eu vou falar sobre os fones de ouvido Eu acho os fones de ouvido Que tem no nível 1 muito ruins Tá Então até bater o nível 2 Dos vendedores Eu ficaria sem fone por enquanto Eles talvez te atrapalhem mais Porque te ajudem Beleza Eu parei aqui numa moita O que eu quero fazer Eu quero chegar nesse ponto Então eu vou circular Todo esse mar Todo esse lago Eu vou passar por uma pedreira Eu vou passar pela madeireira E aqui vai ter uma outra pedreira Que tá entrando na água Tá vendo Então eu vou usar Essa pedreira de referência Quando eu passar por essa pedreira aqui Aí eu volto E dou uma olhadinha de novo No mapa Acho que ouviu barulho Aqui naquele canto Não precisa ver alguém Quero trocar tiro É possível que eu morra Não é impossível Se estragar um pouco O meu vídeo Mas tudo bem Beleza Madeireira tá ali naquele canto Pier Me parece que o caminho tá limpo Eu tô segurando o scroll do mouse E rotacionando só a cabeça Do meu personagem Porque eu posso correr em linha reta E não perder a visão Vocês lembram que eu falei Da pedreira que entra na água Tá ali ó Conforme tá no meu mapinha Tem uma pedreira entrando na água Certo Vou descansar um pouco Eu tô com equipamento leve Então como eu tô com equipamento leve Eu consigo correr bem Tem umas moitas maiores Eu realmente quero usar pra me esconder Beleza Então eu estou alinhadão Com a pedreira da água Certo? Pra minha esquerda Aqui ó Tem um mato um pouco mais dentro Aqui vai ter um mato muito mais denso E aí eu posso Se eu virar agora na esquerda Eu vou achar o avião Tá vendo? O aviãozinho É ele que eu quero chegar Eu quero chegar no aviãozinho De novo Você tem que ter aceitado A missão no mecânico Tá? Ó Um mato um pouco mais denso Como vocês podem ver Cheguei aqui um pouquinho Pra cima Vamos ver Normal se perder um pouquinho Não tem problema Faz parte né A gente tá literalmente correndo No meio do mato Por aqui deve estar o avião Talvez eu tenha uma dificuldadezinha Pra encontrar ele Eu nunca fiz por esse lado Eu sempre vou pelo outro lado Mas normal É bom aprender Uma rotação nova no mapa né Ok O mapa bem mais denso Como a gente viu no mapa Ali tem umas pedreiras Tá vendo? Tem umas montanhas E ali já tô vendo O bico do avião Certo? Vou entrar de novo aqui na moita Vou abrir meu mapa Bico do avião A partir do momento que eu estiver No bico do avião Eu já tenho visão Da cabana do Jäger Então a gente vai fazer A primeira missão do Jäger Que vai ser numa cabaninha Caída por ali ó Se você veio pro outro lado Você vai ver os destroços do avião É bem possível que eu morra Tem uma galera acampando Essa missão aqui Bem chato E tem uns lutes bons No avião também É aquela ali A cabana do Jäger Tá? Você vai chegar na portinha do avião Você vai virar pra esquerda Você vai ver a cabaninha E vai ter um papel Eu já fiz a missão Não vai aparecer pra mim Mas vai ter um papel branco Aqui assim ó Você vai chegar bem pertinho dele Apertar o F pra pegar E agora você tem que sair vivo Desse mapa E eu já vou ensinar vocês A pegar a extração vivo Então mais uma vez Abri o mapa Tô aqui né Tô aqui pertinho E agora eu posso ver Minhas saídas Tem o ZB0016 aqui Talvez eu tenha saída no bunker Eu tenho Mas ele tem que tá aberto Eu acho que esse aqui Ele vai tá fumaçando verde Como provavelmente Ele vai tá fechado Eu quero passar Só achar ele E passar reto pra ir Pra sair da norte Por aqui Que tá perto dessas pedras E tal Não é É eu acho que Não mentira Eu vou fazer a do N aqui Prefiro fazer a do N Vamos lá Não vou fazer a saída norte não A saída norte não é das mais legais Vamos ver se eu acho o bunker O bunker é por aqui Se ele tiver com uma fumaçona verde Ele tá com a porta aberta Se ele não tiver A gente nem vai se encanar com isso Vai seguir reto Eu nem fiz looting né Vocês tão vendo que eu Vim aqui fazer a missão Eu vim aqui pra me esconder Fazer a missão Tudo mais Ela já vai me dar XP A recompensa é São itens Então mano Talvez eu nem ache o bunker Por aqui também Vou só passar reto Não tem problema Vamos sempre Numa zona mais segura Possível pra gente Ó A piscina tá aberta Tá com fumaça verde Se eu descer aqui Eu não lembro se esse precisa de chave Eu vou testar Ó Nem de chave é preciso Eu já posso sair Mas vale a pena Sempre dar uma luteadinha agora Esses bunkers Sempre tem um itenzinho ou outro Vamos ver Ó A muniçãozinha Esse é um silenciador bom Silenciador vende por bastante dinheiro LPS é uma munição que eu uso Tem aqui mais alguns itens Ó Um GS Um PSO E aqui eu poderia já sair Tá Vou embora da caixa Poderia já sair Eu não vou sair por quê? Porque eu fiz isso muito rápido Então acho que vai dar run through Run through é quando você passa Por uma missão muito rápido Não compensa Você não ganha XP Então eu vou fazer outra saída Eu sei que eu estou no bunker Eu vou tentar chegar na velha estação Eu sei mais ou menos Que ela tá pra lá No bunker Sempre a gente procura Umas orientações No nosso horizonte Beleza Já achei ali ó Uma paredona de pedra Tá vendo? Aquilo ali é a velha estação Mano Bateu uma dúvida Esse é o bonda woods Bateu uma dúvida Olha o tanto de moita que tem Que você pode dar um pulinho nela Se esconder um pouquinho Dá uma olhadinha Beleza Eu vou chegar na old station Na direita vai estar a saída Da United Nation Ou na do norte Eu vou apelar da direita Então eu vou chegar Eu não vou muito perto Porque eu sei que é ali da scav Eu não queria trombar nenhum scav Eu vou passar reto por aqui Não tô armado Pra enfrentar um scav Tô com alguns lutes Que eu gostaria de extrair Por exemplo aquele silenciador Cansei Cansei bem perto de uma moita Então Vou encostar aqui Dar uma descansada Tiro bem na direção Que eu tô indo Mas tudo bem Como eu tô sem fone Eu tô mais ou menos Aqui assim Aqui não Tá pra minha direita Beleza Aqui é um lugar muito bom Também pra lutear Passei pela estação Eu acho que vai dar run through Que não é muito bom Mas tudo bem Beleza Eu não vou correr mais Tá bom É bom correr Inclusive que você ganha Você vai melhorando As estatísticas do seu personagem Vai melhorando A estâmina dele Cheguei Tem um pessoal Que campa a saída Então é ideal Que você meio que Não fique necessariamente parado Só pra você não tomar Uma snipada aqui de bobo Vou extrair em 2 segundos Beleza Se fosse a minha primeira run No jogo Eu teria feito a missão Do Jäger Certo Que é ótimo pra mim Eu teria liberado Um novo vendedor Eu teria ganhado 460 de XP Que tá bom mano A gente tá no nível 2 Com 1000 de XP 1450% Que a gente já ganha E Melhor de tudo Eu saí com alguns itens bons Pra vender Então por exemplo Eu investi uma graninha Pra fazer essa run Por pouco dinheiro Que nem eu já tinha mostrado Pra vocês Porque eu fiz com a pistola Mais barata Com a munição mais barata Porque eu não queria Trocar tiro nessa missão O meu plano aqui Era ser um ninja Era entrar Fazer as minhas coisas Lutear um pouquinho E sair fora E o legal É que eu consegui fazer isso Certo E como eu fiz isso muito bem Eu posso simplesmente Tirar isso aqui Essa muniçãozinha Que eu vou guardar Junto com as minhas outras munições Eu vou guardar a minha LPS Porque é uma munição Que eu vou usar Talvez no futuro Aqui Com a minha própria mãozinha E aí Esse ultra 5 Uma brincadeirinha Dessa aqui Vamos ver quanto O mecânico vai pagar 34 mil 34 mil Uma run que eu gastei 11k pra fazer Eu já paguei 3 runs Entendeu? Além de que eu peguei Outros Tem mais um Entendo Eu nem sei Vamos ver quanto Mais ele paga Aqui também Mais 8 mil 34 mais 8 Tá? 34 mais 8 Eu ganhei 42 mil Nessa run Certo? 42 mil já é dinheiro Por exemplo Pra eu pegar uma mãozinha Ou fazer uma run Mais complexa depois Óbvio que se você morrer Você perde cura Você perde alguma coisa Nada do que estaria aqui Eu ia perder Eu nem usei Todos os meus espaços Como vocês podem ver Eu me mantive Nos meus espaços Usei a minha mochilinha Coisa rápida Ganhei uma XPzinha Coisa boba também Mas mano Tudo isso É um bom início De Tarkov pra você E com o tempo Você vai ficando mais à vontade De fazer mais coisas No Escape from Tarkov Tá bom? Se você gostou do seu vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Eu espero que vocês Estejam gostando da série Se o feedback Desses dois vídeos Foi legal Aí eu vou começar agora A fazer os guias de mapa Então eu vou fazer As minhas rotas favoritas Pontos interessantes Que eu gosto de lootear Que eu gosto de explorar Pra que vocês também Principalmente nesses quatro mapas Que eu citei hoje Que seria o Customs Lighthouse Interchange E Woods Então seriam esses quatro mapas Eu acho que seria bem legal Quem sabe no futuro Vídeos de armas Enfim Não sei Eu sei que o hype do Tarkov Ele tem prazos Mas eu tô fazendo esse Pensando nesse hype de agora E pensando na Black Friday Que vai ter muitos novos jogadores Agora esse ano Tenho certeza Fechou? Obrigado Espero vocês na próxima Um beijo É nóis Tamo junto E tchau 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 Tchau